Olá meninas, Primeira Linha na TV traz com exclusividade mais um segmento em moda fitness. Pra você que malha com estilo, venha conferir essa novidade. Na Musa Fitness Wear você encontra as melhores marcas nacionais para tornar o seu treino mais agradável e eficaz, conquista os resultados com estilo. Venha para a Musa!